Mais um vídeo aqui no nosso canal e já começo mostrando pra vocês as lindezas que tem no vídeo de hoje achadinhos no supermercado Rena. Gente, supermercado tem um precinho mais alto do que as lojas, mas quebra um galhão e a gente sempre encontra alguma coisa diferente. Sempre que eu vou visitar alguma amiga e tenho que passar no supermercado antes, eu dou uma passadinha aqui nessa parte de coisas pra casa, de utilidades, até mesmo de flores pra levar uma lembrança ou até mesmo quando eu vejo algo diferente que eu nunca vi na loja, eu não perco a oportunidade. Então hoje vou dividir com vocês as lindezas aqui no supermercado Rena. E vamos começar aqui pelas flores que ficam na entrada da loja. Eles sempre tem muitas opções de flores, olha só quanta variedade e por um preço super em conta. Mesma coisa das floriculturas, gente. Olha que eu conheço o preço de floricultura. Jiboia por R$24,00, peperômia por R$24,00, aquela mini rosa que eu sou apaixonada por ela. Olha que lindeza, R$30,00 um vaso bem grande. Então vale a pena sim sempre comprar uma florzinha no supermercado pra alegrar a nossa casa. Olha só como estão lindas as mini rosas. Eu realmente sou muito fã delas e ainda não tenho uma na minha casa. Será que vai ser hoje que eu vou levar, hein? E aqui tem sempre espécies variadas. Olha só essa gérbera, como tá bonita. Acho que eu acertei o nome, gente. É isso mesmo. Mas bora lá que eu sei que vocês gostam. São das partes utilitárias. E eu já achei esse aerador de vinho maravilhoso por R$199,00. E cheguei aqui na variedade de pratos que esse supermercado tem e oferece pra gente. Tem mais caro, tem mais barato. Depende do gosto e do bolso do cliente. Mas olha só que coisa mais linda esse azul da Lior por R$30,00. Realmente dá pra fazer aos poucos um jogo. Eu sou apaixonada por esse modelo bem moderno, nesse estilo mais nórdico. Sem a borda que o prato tem, aquela marcação. E essa tigelinha, eu tô apaixonada por ela. Há tempos eu namoro ela aqui. Mas ela tem um precinho meio salgado e ainda não chegou a nossa vez de comprar. Olha só, ela custa R$54,90. Mas tem esse estilo rústico que eu adoro. E ainda assim, vocês encontram essas peças que estão por todas as lojas. E por aqui sempre tem promoção dos produtos Lior. Olha só esse pratinho de sobremesa. E eu fico encantada pelas composições que eles fazem. Eu me inspiro muito. Já falei pra vocês que várias vezes eu saio por aí procurando inspiração. Essa suqueira tá maravilhosa por R$189,00. E mais uma opção aqui de mesa posta com esse suplá lindo de limão siciliano. Que custa R$32,00. Essas taças pra drink são as minhas favoritas e cada uma custa R$15,00. Aqui tem uma enorme variedade de pratos brancos. Eles organizaram todos aqui. Acho que é unânime, né? Todo mundo gosta do prato branco. Esse aqui eu achei super lindo. A cara da Giovana. E tem muita variedade mesmo. Com o filete de bambu que tá super na moda. Tem pra todo gosto e pra todo bolso. Se você um dia puder visitar um supermercado Rena, eles têm em todos os lugares pertos aqui de Minas Gerais. E realmente vale muito a pena. Porque tem uma seleção de peças muito bacanas. Olha só a taça pra gin por R$13,00. E encontrei também essa daqui que é de titânio. Um cristal especial. Achei super legal. Só não gostei muito do pezinho. Ele é um pouco grosseiro. Mas também vale, gente. Por R$14,99. Se você precisa presentear ou quer comprar taças por um preço legal, vale a pena. E aqui tem uma enorme seleção de copos também. Por um preço muito bom. Essas tacinhas são as favoritas da minha mãe. Porque serve pra água, pra cerveja, pra suco. E são muito bonitinhas. Essa daí eu já tenho uma tia que tem um armário inteiro com essas tacinhas. E ela sempre empresta pra família em dia de festa. Aqui também tem as taças coloridas que todo mundo gosta. Aos poucos eu fiz a minha coleção de taças coloridas. E várias que eu comprei foram aqui do supermercado Rena. Inclusive já comprei também esses copos aí de cristal. E eles até estão guardados na casa nova até hoje. Me lembrei de pegar os meus. E nesse mesmo estilo tem vários copos long drink. O long drink já esteve muito na moda. O pessoal ganhava de presente de casamento. E hoje caiu um pouco em desuso. Acho que a gente prefere copos menores. Mas eu ainda adoro. Inclusive esse modelo por R$ 74,90. Seis copos. Está muito lindo. Gente, pensa fazer um drink nesse copo. E as peças da Lior. Aqui no supermercado Rena. Tem um lugar no meu coração. A maioria das minhas eu comprei nesse supermercado. E vale muito a pena. Olha só esse conjunto de seis balls. Por R$ 34,98. É um super presente. E essas tigelinhas pra preparo também. Bem, os bolos de coração, porta guardanapo. Vai visitar uma amiga. Vai encontrar com alguém. Quer levar um presentinho? Vale muito a pena. Aqui tem jarras maravilhosas. Potes herméticos. Sempre tem promoção aqui na feirinha. E vale muito a pena conferir. Essa parte de utilitários. Em todo supermercado que você for. Eu acho que sempre tem uma coisa diferente. Não vou entrar muito aqui na parte dos marinex. Porque vocês já sabem. Que lugar bom pra comprar marinex. É na lojas americanas. Mas eu encontrei toda essa coleção nórdica. Da Lior. Com as peças de bambu. E eu achei muito lindo. Agora eu vou parar de falar um pouquinho. E deixar vocês curtirem as peças. Eles também trabalham com roupa de cama, mesa e banho. Achei tão lindo esses edredons. Coxa pra cama. Inclusive eu achei umas pecinhas aqui pra neném. E comprei pra levar pra uma amiga. Que ganhou neném recentemente. Olha que gracinha dessas naninhas. Por 20 reais. Gente. Ai que saudade. Quando o André gostava de segurar a neninha dele. Encontrei até esse travesseirinho. Achei super fofo. Uma coisa que eu acho super legal. É a curadoria dessas peças aqui no supermercado. E eles sempre trazem novidade. Então esses copos térmicos. Que estão super na moda. Vocês também podem encontrar aqui. Além da enorme variedade de canecas pra presentear. Tem pro dia das mães. Pros pais. Formatura. Pro namorado. E eu acho super legal a gente presentear. Com uma caneca e um potinho. Então olha quanta variedade de bowl tem por aqui. Fala sério gente. Qual supermercado desse simples que tem nas cidades. Vocês já viram peças tão lindas como essas. Aqui tem uma variedade de garrafas de café. De muita qualidade. Muito, muito bacana. Olha só. Todos esses modelos mais elegantes. E tem também os mais simples. Que são de muita qualidade. E sempre com alguma promoção. Eu inclusive tô levando uma garrafa térmica. Pra presentear uma amiga. Que mora num sítio. E ela sempre gosta de garrafa de café. Ela tem essa mania. Como eu vou visitar ela. Resolvi logo escolher um modelo aqui pra ela. Essa aqui da Sanremo. Eu sei que tem uma ótima durabilidade. Mantém tudo bem quentinho. Na minha casa já teve uma. E as roupas de mesa. Tudo pra mesa posta. Você encontra aqui. Olha só. A variedade de suplá. De jogo americano. De caminho de mesa. Realmente dá pra fazer a festa aqui. Se a gente souber escolher as peças mais legais. E encontrei também algumas tábuas. Pra corte. Bem decorativas. Mas confesso que me apaixonei por essa migalheira. Onde a gente corta o pão. E o farelo já cai lá embaixo. E também olha aí um presentão pro dia dos pais. Essa grelha perfurada pra churrasco. Achei super prática. Tô pensando aqui. Se vamos comprar uma pro meu marido. De dia dos pais. Olha só a variedade de estampas. Que tem as tábuas. Encontrei também essa aqui. Que é de... Ela é de silicone. E é muito prática. Eu tô encantada com as cafeteiras italianas. Pelo menos o preço abaixou um pouquinho. Mas ainda não vou adquirir. Eu quero muito, gente. Esse filtro reutilizável. Pra acabar com aquele tal de filtro descartável. E também me encantei por esse passador de café. Com vidro borosilicato. E a tampa de bambu. E pela primeira vez eu vi eletrodomésticos por aqui. Já vi uma airfryer. E agora esse liquidificador Arno. Por 120 reais. Gente, vai visitar alguém? É tão legal a gente levar um presentinho. Olha só essas tigelas de inox. Por 44,90. É um presentão. E aqui você encontra até presentes mais sofisticados. Como esses potes herméticos da Brinox. Pra sim tá meio salgado. Mas dependendo da ocasião, vale a pena. Adorei esses potinhos pequenininhos. Acho super prático. Mas também me encantei por essas formas. Que também são novidades aqui. Gente, ela é super pesada. E tem esse desenho bonito. Pela qualidade do material. Eu acho que 60 reais vale pagar. Agora a minha perdição são as frigideiras. Ai, como eu gosto de frigideira. Gente, se eu pudesse. Seriam as únicas panelas que eu uso em casa. Então eu gosto de vários tamanhos. Aqui sempre tem promoção. Mas já já eu mostro pra vocês as minhas favoritas. E você, deixa aqui nos comentários. Também gosta de frigideira? Eu acho que nunca é demais. Essas aqui são as minhas favoritas. Ela não é bem uma frigideira. É uma panela wok. E sempre que eu encontro uma na promoção. Eu acabo comprando. Mas já quero uma com bastante qualidade. Pra não precisar mais trocar. As pequenininhas são super práticas. Pra fritar um ovo. Pra fazer um mexido. E as peças de bambu. Que sempre me saltam aos olhos. Já achei aqui o mesmo pilão que eu uso na minha casa. Mas quando eu comprei, confesso que tava mais barato. Agora tá custando 50 reais. E aqui mais alguns utensílios. Que aos poucos, né? A gente vai comprando. Leva um. No outro dia, leva outro. Desse pegador aí, eu já tenho dois. Porque são muito práticos. E cada um custa 16 reais. Esse pequenininho eu achei super legal. Pra pegar os frios, né? Pra montar uma mesa no café da manhã. E depois da manhã.